Olá meus amigos, um grande abraço a todos e o sorteio de 3 mil inscritos aqui da Coluna Drone já está valendo. Nesse vídeo nós vamos mostrar para você como é fácil, facílimo você ganhar esse drone aqui, bem bacana, aqui da Coluna Drone. Olha aí. É motivo de muita honra saber que vocês estão junto com a gente aqui na Coluna Drone. Pessoal, mais uma vez eu não canso de agradecer, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito obrigado também, seja muito bem-vindo à casa sua. Muito obrigado para você que já tem uma parceria conosco aqui, que você que já é inscrito aqui no canal, também eu quero agradecer você. Porque afinal de contas é com a inscrição de vocês pessoal, que faz aí, nos fortalece, nos dá energia. Para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, que é feito com muito carinho, dá trabalho, bastante trabalho pessoal. Mas a gente faz com muito carinho de verdade. Pessoal, quero agradecer mesmo pela oportunidade que vocês nos dão nesse sentido, tá bom? Você que também deixa o like, você que compartilha, também valeu, obrigadão. Moçada, no vídeo de hoje, então nós vamos mostrar como você vai poder ganhar, participar do sorteio para ganhar esse drone aqui, que eu já mostrei aqui no canal. O vídeo é esse aqui, tá ok? E olha, esse aqui é o terceiro sorteio da coluna drone, tá? Para quem já acompanha o canal, já sabe que eu tinha dito que nós iríamos sortear um drone quando a coluna chegasse a 3 mil inscritos. Porém, eu preciso desovar um pouco aqui onde eu guardo meus drones. Então, eu já fiz, antecipei um desses sorteios, tá? Então, nós fizemos aí com 2 mil inscritos, mais ou menos, tá? 2 mil e um pouquinho. E agora nós vamos fazer, como eu havia prometido, com 3 mil inscritos, tá bom? Então, moçada, o sorteio anterior foi realmente muito legal. Quero agradecer também vocês que participaram aqui do sorteio. Olha, moçada, muito obrigado pela participação, pelo feedback. Também quero agradecer a moçada que esteve junto com a gente na live. Algumas pessoas até falaram que, infelizmente, por causa do horário, não pôde estar conosco, né? Ali na live, mas, ó, eu quero agradecer da mesma forma. E também, vocês aí que participaram da live, olha, vocês, ó, show de bola, viu? Parabéns, o respeito que vocês tiveram. A moçada lá, parabenizando o ganhador, né? Que ganhou o drone. Pessoal, isso é uma... Olha, é top, é 10, é sensacional. Da parte de vocês, esse respeito que vocês tiveram pelo ganhador, respeito pelos que estavam ali presentes, respeito pelos que assistem o canal, por todos. Pessoal, ó, parabéns, tá? Vocês fizeram, ó, show de bola. É... Também quero parabenizar também o Samuel que ganhou, né? O Samuel ganhou o drone que nós fizemos aí, o sorteio anterior. Parabéns também. Bom, moçada, então, para participar desse sorteio aqui, é muito simples. Vai seguir a mesma lógica, a mesma... As mesmas regrinhas, né? Do sorteio anterior, tá ok? E é bem fácil mesmo vocês participarem, moçada. Então, primeiro você tem que ser inscrito aqui no canal para você participar desse sorteio, tá? Então, aproveita, se inscreve agora. Não esquece, moçada, tá em cima da hora, tá? Já já, com 3 mil inscritos, nós vamos fazer a live do sorteio desse drone aqui, tá bom? Então, é... Já se inscreve agora. Não esquece de... Não sai dessa página assim, antes de você se inscrever, para você participar desse sorteio, tá bom? Então, tem que ser inscrito aqui no canal e deixar as inscrições públicas. Mas, eu já mostrei em vídeos anteriores como vocês podem fazer isso, tá ok? No vídeo que eu vou colocar aqui, ó... No vídeo que eu tô mostrando como é que faz participar do sorteio, tem aí explicando como vocês podem fazer para deixar as suas inscrições públicas, caso elas não sejam, tá? Isso é muito importante para poder... É... É... Eu poder aí verificar se a pessoa é inscrita no canal, tá bom? Isso é importante. A segunda coisa que é importante também, que é o segundo item, é você deixar uma hashtag, tá? E escrever tudo junto, coluna drone. Só isso. Se você quiser escrever alguma coisa, lá... Quero esse drone... Sei lá, qualquer uma frase, um recado, alguma coisa assim, também a gente agradece, tá bom? Mas não esquece, por favor, hashtag coluna drone tudo junto. Beleza? E a terceira regrinha é você ter que estar morando aqui no Brasil, tá? Ou o endereço de entregas tem que ser no Brasil. Por quê? Porque a gente vai mandar via correio, tá? Então você vai receber esse drone na sua casa, aqui da coluna drone, tá certo, moçada? Então, é bem fácil, né? É bem simples também. Lembrando também a todos, tá? Lembrando a todos que... Vale... É... Você pegar aí o celular, por exemplo, ó... Pegando aqui, ó... O meu celular, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Vale você pegar o seu... O... O... Pedir aí o celular do seu irmão, da sua irmã, do seu amiguinho, da sua... Do seu colega de trabalho, da sua tia, de todo mundo, tá, pessoal? Pega o celular da galera lá e escreve essa... Pega o celular e escreve no canal e nesse vídeo que vocês estão assistindo, tá? É esse aqui que vocês estão assistindo, vocês vão escrever hashtag coluna drone, tá certo? Então, vale sim você pedir aí, você escrever aí as outras pessoas no canal da coluna drone, tá certo? Quando é que vai ocorrer esse sorteio? Assim que esse... O que o canal da coluna drone atingir 3 mil inscritos, nós vamos fazer o sorteio aqui desse drone bem legal. Lembrando que esse drone, eu fiz apenas... Eu usei ele apenas para fazer o review. O drone está zero, tá? Está... Eu não vou dizer zero porque eu usei aqui como vocês viram pro review. Mas assim, tipo, está em estado de zero, tá? Eu apenas coloquei a bateria no modo storage pra mandar aí pra sua casa. Facílimo, né, meu sada? Vou deixar aqui também o regulamento pra você participar aqui do sorteio, tá bom? Regulamentinho tá aqui embaixo. Certinho, então? Mais uma vez, tem que se inscrever no canal, deixar as inscrições públicas, deixar uma hashtag coluna drone e ser morador aqui do Brasil. Beleza, então, moçada? Então, ó, participe. Não deixe pra depois. Lembrando também, tá? Os próximos... Tem muita coisa que vai vir aqui no canal. Muita coisa legal. Muitos outros sorteios, tá, moçada? Esse aqui é apenas o terceiro sorteio de muitos que virão. Então, vale muito a pena você deixar aí a sua inscrição, se inscrever aqui no canal da coluna drone. Belezinha, então, moçada? Então, mais uma vez, fica o nosso convite. Se você curte o drone, se você gosta do assunto, por favor, se inscreva na coluna drone toda semana. A gente tem vídeo novo aqui pra vocês. A gente vê no próximo vídeo.